Pelo amor de Deus. Oi, João. Bom dia. Bom dia. Qual o nome da senhora? Maria. Ô, Dona Maria. Tem uma entrega pra senhora. Entrega? Isso. Pra mim? Isso. É, mas eu não tô esperando nada. Pega a digna aqui pra mim, aqui no Chimimim. Certo. Por favor? Vou pegar aqui no carro, tá? Ah, tá, ok. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Que que é isso? Quer mandar entregar. Entregar pra quem? O que que vocês estão achando? Estar uma brincadeira? Que palhaçada. Você sabe de repente ser o genro que mandou? Não, que... Meu genro? Isso aí, de repente foi ele. Não, senhor. Ele disse que gosta de mim. Ah, gosta. Aqui, ele te ama. Uma brigação é só entregar. Que barbaridade, meu! Ó, entrega! Opa. Opa. Como é que tá, senhora? Tudo bem? Bem. Aqui é o 39, né? É. Número 39. Nome completo? Maria Ferreira da Silva Guimarães. Vou entregar pra senhora e depois a senhora assina? Assina. Pode ser? Pode ser. Só tem cara que gosta de um baile, hein? É. Tô ligado. Vai, 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 vai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um disco voador. Você não tá vendo não, que é uma coroa de... Eu dei certeza de hoje na camiveta é sei. Não morreu, mas já deixa guardada. Vai regando. Você guarda pra você? Por quê? Eu tô quarentão. Estica a mão aqui pra mim. Tá bom? Isso aí é pra senhora. Leva pra dentro. Não, é pra senhora. Não. Eu não. Pega. Você não vai querer não? Não. E vai chegar tudo amassado assim lá? Pega aí. Eu não vou. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal.